E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Oscar aqui, cara, que tá acertado aí com o Flamengo, mano. Surgiram algumas notícias falando que o Oscar já tinha acertado a transferência dele pro Flamengo e tava só esperando a liberação do clube dele chinês, né? Vamos ver aqui o que a ESPN tá falando sobre esse assunto e é nóis, cara. Partiu, deixa aquele seu like aí já no começo. Perguntou pro Landim, tem informação aqui na volta. Vai, Roberto. Landim, tá tudo certo com o Meia Oscar? Eu não sei de quem você tá falando, que julgador é esse? A resposta é essa, sei que ele, bum, toma o rumo dele, mas a informação é que está apalavrado com o Oscar, que não tá no Brasil ainda porque tá tentando facilitar a liberação do Xangai Porto, da China. A informação é do Vendê Casa Grande, só pra gente dar o crédito. Só pra gente trabalhar sempre com a nossa informação também, é porque, ah, o Flamengo tá muito bem encaminhado. Quem cuida do Oscar é o Juliano Bertolucci. O Flamengo preferencialmente faz negociações com o Juliano Bertolucci. Então, estar apalavrado, quem decide não é o Juliano Bertolucci, quem decide é o clube. E não há ainda essa liberação do clube. E essa liberação, ela não é simples. O clube, no caso, é o chinês. Exato, só pra gente não entrar no... Nossa, tá resolvido com o jogador. São muitas partes envolvidas. O jogador gostaria de vir, a gente pode colocar assim? Gostaria. O Juliano Bertolucci tem bom trânsito com o Marcos Braz com o Flamengo. O Oscar começou a se posicionar um pouco mais em rede social, claramente ser lembrado, porque quem não é visto não é lembrado. Agora, tem um impasse com o clube chinês e tem uma negociação em curso. Não é que vai ser anunciado daqui a pouco, meia hora. Então, assim, há essa negociação ainda pra tratar dependência, de tempo de contrato, de liberação e de quem vai arcar com cada parte do salário. Então, assim, não é exatamente, ah, vai. Mano, o salário do Oscar é o mesmo salário do De Bruyne, rapaziada. Vai zoando o Oscarzão, tá ficando bilionário, né? Até porque ele tem contrato até novembro de 2024, né? Sim, deveria emprestar. Negociação existe, negociação existe, conversa existe. Há algumas semanas, noticiado lá atrás até pelo Fabrício Romano, quando ele traz a primeira informação, a conversa existe. Só que ela não é simplesmente, ô Dani, pede aí pra gente liberar, vem pra cá, passa seis meses aqui no Rio. Não é assim. Por mais que você queira, outra pessoa queira, tem alguém ali que manda no seu contrato, que lhe paga, ele paga muito bem. Como é que você falou isso? Décimo do mundo. Então, assim, não é que simplesmente a coisa... O bom trânsito existe. Entre o Oscar, a vontade do Oscar, os agentes do Oscar e o Flamengo, tem essa ponta aí da negociação com o clube chinês. Que é importantíssima, né? Porque se não liberar, não tem negócio. São 121 milhões por temporada. Pensando na vontade do jogador e nesse valor que você está trazendo, você falou uma informação que também vem acalhar com esse assunto. O Hulk também recebia muito bem e conseguiu fazer a negociação pra voltar pro Brasil. Então, isso dá, de certa forma, uma esperança. Te parece um nome importante pra esse Flamengo? Mas o Hulk rescindiu. Sim. O Oscar seria um empréstimo compensando com os chineses pagando o salário. É... A ver... Pode dar certo, mas... Eu não entendo esse negócio. O jogador é meu, ele é importante no meu time, aí vem um outro time e fala assim, escuta, você me empresta? E paga o salário dele pra ele jogar no meu time? Pô, mas... Só tonto faz um negócio desse. Na verdade, o jogador é meu. É um negócio da China, literalmente, né, mano? Processão complexa, né? Eu pago ele, eu desço o salário do mundo. Ou seja, ele é muito importante, porque ele é bom jogador. Aí você quer um jogador emprestado, não vai me dar nada, nenhum dos estão furados, e nem vai pagar o salário do cara. Vai querer que eu pague, ou pelo menos vai pagar uma parte. Mas por que eu vou fazer esse negócio? É, enfim, mas claro que, pra equipe, é uma posição carente, né? Porque, como armador, o Flamengo tem hoje só o Arrascaíta. Não, tem ideia, parece que ele é pra ser reserva do Arrascaíta. Passar uma grana, né, se eu sou o Oscar, eu fico na China, pra ser reserva do Arrascaíta? Ué, não tem um reserva pra Arrascaíta. Mas você vai gastar uma grana com um jogador que tem o décimo maior salário do mundo pra ser reserva do Arrascaíta? É verdade, mano. É, porque... Eu, se eu sou o Oscar, eu fico na China, pra ser reserva? É. Eu tô jogando lá, tô ganhando meu salário, eu não vou ficar exposto a uma sequência aqui. Pelo que ele falou, dá 10 milhões por mês. Sim, são 121 milhões por mês. 10 milhões por mês. Eu acho que o meu salário é um dos salários mais altos do mundo. Sim, décimo maior salário. Ele fez uma opção de ficar por lá por uma questão financeira, que ele poderia ter... Tem uma entrevista que ele fala, né, ele fala assim, olha, o futebol acaba e eu tenho que ter minha família pra sustentar depois. Óbvio, aí tá corretíssimo. Agora, e você tem que analisar o seguinte, o Oscar é um jogador em questão de posicionamento muito limitado ao que o Flamengo hoje tem de opção, né? O Oscar, ele joga na vaga do Arrascaeta. E o Oscar pode jogar um pouquinho aberto pelo setor esquerdo. Mas não é disso que o Flamengo precisa? Porque opção pra outros lugares do campo o Flamengo tem. O que a gente sempre reclama é de estruturação do clube, pensando a médio e longo prazo, pra ter um elenco competitivo. Tá indo onde não tem peça. Você tem o Arrascaeta por mais quanto tempo? Ou certeza de que o Arrascaeta sairá? Não, eu não tenho essa informação. Você tem? Não, não tenho. Por isso que eu tô te falando. O Arrascaeta é um cara que, entre aspas, na questão de mercado internacional, só a Arábia. Europa, difícil. A não ser que tenha alguma coisa. China, assim. E a China pouco, a China tem contratado menos, mudou a política da China. Você acha errado uma grande Copa do Arrascaeta ele ser lembrado por algum time de uma liga que não seja melhor? Não, não, não. Eu não acho errado. Eu acho, neste momento, em que ele, inclusive, já vive um grande momento, e não só dependendo da Copa, pô, ele viveu 2019. Viveu o ano mágico do Flamengo. Ele continua sendo esse jogador especialíssimo. Até agora não apareceu nada de muito concreto e relevante. Ele evoluiu, inclusive, de 2019 pra cá. Muito, muito. O Arrascaeta não precisa da Copa do Moro no final do ano pra ser vendido. Não, mas eu acho que é uma questão de... E eu, se tivesse um time no planeta, não tentaria contratá-lo. Pra ser uma opção de Europa, reserva, título, eu não sei, mas eu... Eu jogaria no... Ué, mas então por que você acha que ele só tem mercado se for Arábia? Não, porque o que eu tô falando é que me chama muito a atenção por que a Europa até agora não olhou pra ele. Porque ele não tem essa bola toda. Ele joga bem aqui, faz assim, cara. Não, acho que... Você acha que os caras não mapeiam isso? Você acha que os caras não estão olhando isso? Porque ele não tem essa bola toda. O cara é só o melhor jogador em atividade do Brasil já faz aí dois anos, né, cara? E é só tu tirar o arrascaído desse time do Flamengo pra tu ver o que acontece. Mano, falar que ele não tem essa bola toda é sacanagem, né, rapaziada? Eu acho, eu acho que joga a bola. Na seleção já mudou um pouco agora, né? Ele é protagonista, ele é titular do Sul. Não, não, o que eu tô falando é que eu acho ele tão bom jogador, eu acho ele tão bom jogador, que eu acho muito estranho. Ele não tem dinâmica no futebol europeu. Eu acho muito estranho. Eu acho que até tem. Ele cadencia demais o jogo. Eu acho que no futebol espanhol ele caberia. Eu jogaria, é o que eu tô... Sou no Maninho, a minha visão, o Arrascaeta tem bola pra jogar em vários mercados. O Scarpa tá indo pro Norte & Forrest. O Arrascaeta não poderia ir. Sim, é por isso que me chama muita atenção. A dinâmica de jogo do Scarpa casa muito mais com o estilo de jogo da Premier League do que do Arrascaeta. Eu só discordo que ele não tem vaga na Europa. O Scarpa corre o jogo inteiro. Você vê ele em tudo quanto é lugar. Corre, pega, marca, marca. Pô, tá jogando de lateral. Chuta, faz gol, dá assistência, etc. O Arrascaeta é aquele negócio... Olha, o Arrascaeta não pode voltar pra marcar. Isso não cabe na Premier League. Ele é o cara que acelera o jogo. Não necessariamente o cara que dá velocidade ao jogo, é o cara que corre. Ele é um cara que acelera o jogo com a bola. Ele é genial com a bola. Ele pode acelera, mas há momentos no jogo que você precisa correr também. Ele não corre. É jogador de passada curta. Olha o Arrascaeta correndo. Tem muito, tem muito jogador com menos qualidade com o Arrascaeta jogando em Ligas Europeias. É isso que me chama a atenção. É isso que me chama a atenção. E por que não tem esse convite, então? Eu gosto. Por que não vem nem o convite do Almeria? Mas não é convite. Onde foi o nunca salário, o protagonista... Já que o Almeria não teria condições de pagar o... Na moral, assim, tem os argumentos, cara, Eu acho que é Sormani esse cara que ele usa, cara. Que são, assim, tão falaciosos, mano. Que é como se não envolvesse nenhuma questão, né? Como se qualquer clube do mundo, porra, o cara joga na Série C da Islândia. E aí ele pensa assim... Porra, olha lá o Arrascaeta. Aquele cara lá joga bem, mano. Joga bem, sim. Vamos fazer uma proposta pra ele. É, não estamos fazendo nada aqui, né? Vamos fazer uma proposta lá, encher o saco dos caras. Sentar contratar o Arrascaeta. Será que ele vai querer vir aqui pra jogar na Série C da Islândia? Não sei, mas depois a gente vê isso. Vamos fazer uma contrata... Vamos mandar uma proposta lá pro Flamengo. Os clubes não fazem isso, cara. Os clubes não fazem isso. Agora, se chegar lá, mandar um e-mail. Ô, Sormani, eu vou te mandar um e-mail. Pra tu mandar um e-mail... Lá pro... Ô, Sassuna, lá da Espanha. Manda assim... Vocês gostariam de contar com o Arrascaeta? Sim ou não? Vê qual e-mail que eles iam te mandar de resposta. Entendeu? Vê? Essas coisas são assim. A gente não fica sabendo também. Pode ser que algum time... Pode ser que o Flamengo tenha colocado... Deixado claro que o Arrascaeta é... É fora da... É invendível, entendeu? É um cara que não tá à venda. Pode ser que o Flamengo tenha feito isso. Vai diminuir automaticamente o interesse de outros clubes já lá de fora. Claro que, de vez em quando, podem fazer uma sondagem por ele e tal. Mas aí o Flamengo chega. Não. Eu quero 100 milhões de euros no Arrascaeta. Aí, pô, o clube já desiste. Entendeu? Então não é assim, igual tu tá falando, não, cara. Na moral, pelo amor de Deus. Vamos dar uma visão de um... Mas quem falou que é melhor jogar no Almeida que jogar no Flamengo? Não, não sei. Mas apareceu essa proposta. Se tivesse aparecido, a gente teria sabido. Não tem proposta nenhuma por ele, gente. Ele é gênio aqui. Meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Eu, assim como vocês todos, canso de assistir e até comentar jogos europeus. Eu vou dar um exemplo claro de um cara que hoje... Ele joga como titular de uma equipe. Que eu vejo que ele é uma rotação baixíssima que o Arrascaeta é muito mais jogador que ele. E não é um time de elite. É a Roma. Mictarian. O Sérgio Oliveira. Eu vejo o Arrascaeta pra posição em que eles estão atuando com muito mais dinâmica e com muito mais bola hoje. Tá, mas só pra gente fechar aqui a questão do Oscar, pra gente não se perder. E eu tenho que fazer o intervalo. Os dois cabem no mesmo time. É justamente a reposição pra falta do Arrascaeta que a gente sempre fala que o Flamengo não tem. Na mesma escalação, talvez não. Então, mas aí você... Mas a gente não reclama sempre de elenco? Que sai o Arrascaeta e não tem quem faça a função? Claro, acho ótimo. Mas mesmo o Oscar vindo, o Oscar tem uma outra forma de jogar também, né? Em termos de características, o Oscar é um pouco... Não sei como é que tá agora na China, não acompanho, pra ser bem sincero. Não sei como ele vai chegar também. Eu acho que não tava jogando muito. É, não sei como ele vai chegar também aqui no Brasil, mas... Tá jogando todos os jogos da titular? A função dele, muitas vezes, por exemplo, pelo menos o que eu lembro, o Arrascaeta é mais atacante do que ele. Eu, no meu modo de ver, pelo menos o que eu lembro, eu acho que o Arrascaeta é um cara mais atacante do que o Oscar, em relação à definição, a entrar na área. O Oscar tinha isso, mas não tanto quanto o Arrascaeta. E também tem o mesmo problema que o Sr. Sermão tá dizendo sobre a participação o tempo todo, 90 minutos, intensidade. O Oscar não é esse cara de intensidade dessa forma. Mas depende muito da função que eles exercem em campo. Vamos ver. O Flamengo também tá negociando com o Varela, o lateral direito do Uruguaio. Vamos ver como é que vai ficar essa janela de transferência. Isso tá muito bem encaminhado. Isso tá muito bem encaminhado. Tem acordo com o clube, com o jogador, com o estátua. Resta só a ponta final de amarrar, de exame, de assinar. Então amanhã a gente vai falar disso aqui também. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho no Futebol 90. Enfim, rapaziada. Mas é isso aqui o vídeo, então. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu disse aí, eu já dei minha opinião sobre o que o Sormani acha aqui. Pra mim, mano, o Arrascaeta é um dos melhores jogadores do Brasil. O melhor meio aí. Pô, ele encaixa em um monte de time na Europa diferente. Um monte de estilo de jogo. Tudo bem. Ah, não é um estilo de jogo de correr igual um cachorro. Duas horas seguidas correndo igual um maluco. Não é isso, cara. Mas também não todos os jogadores da Europa. Ah, tudo bem. Talvez não encaixasse tão bem na Premier League. Mas, pô, a Europa não é só a Premier League, entendeu? Olha um campeonato italiano aí como é que é. Olha um campeonato alemão. Então, assim, tem vários lugares diferentes que o Arrascaeta jogaria muito, na minha opinião. Mas, enfim, rapaziada. É isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. O que você achou do vídeo aí. E a nós. Tamo junto. Valeu. E até o próximo.